Oi gente! Nesse primeiro post eu vou mostrar para vocês as minhas dicas de como tirar a maquiagem e dos produtinhos que eu passo antes de dormir. Bom, o primeiro passo é fazer essa pituca mega engraçada ou colocar uma touca ou uma tiarinha para deixar a área do rosto livre para a gente começar. Tem vários demaquilantes no mercado. O que eu mais gosto e o que eu uso, não é merchan nem nada, é esses lencinhos da Neutrogena. É porque eu acho super prático e eu sempre chego muito tarde em casa, eu estou morta de cansaço, nunca quero ficar molhando o algodãozinho para tirar. Então eu tiro um lencinho e passo ele pelo rosto todo, tirando a maquiagem. Gente, sempre muito suave e com muito cuidado para não estragar a pele, né? Porque tem gente que vai lá e passa parecendo uma inchada na cara e não é inchada, gente, é um rosto. Então vamos devagar, ó. Tira o rímel, tira as tintas que a gente passa na sobrancelha para ficar bonita. E olha como é que sai o lencinho, ó. Purinho, purinho, maquiagem. Pronto. O segundo passo que eu uso é esse gel de limpeza da SkinCeuticals. Tá vendo? É o meu sabonete, ele é para controle de pele oleosa. É o que eu uso, tá, gente? Então assim, né? Eu sou bem prática. Você tem que ver com a dermatologista de você qual que é o seu tipo de pele e os produtos. Aí eu ponho um pouquinho do gel na mão e espalho para deixar o rosto bem limpinho. Bom, aqui eu teria que estar na pia, né, gente? Com o rosto bem molhado, mas eu não estou. Mas vai dar certo porque eu trouxe um paninho para tirar o sabonete do meu rosto. E se você acha que qualquer demaquilante já limpou a sua pele, deixa eu te contar uma coisa. Olha a cor do meu paninho. Por isso que não pode só passar o demaquilante e ir dormir. Próximo passo agora, eu só faço ele uma vez na semana. Que é esse pilim de hortelã, da Adicus. Ele é um esfoliante, né? E como eu uso muita maquiagem, eu esfoliar a pele uma vez por semana para livrar ela daqueles cravinhos, né? E de todo... De todas as impurezas que se acumulam nos poros. Então, você termina de dar uma esfoliada. Gente, tudo é muito leve, né? Porque você está lidando com o seu rosto. E quanto mais fricção você faz, mais ruga e flacidez você terá. Então, é tudo bem devagarzinho. Estou tirando aqui com o meu paninho, porque eu não tenho pia, estou no meu quarto. Pronto. Tirei o pilim de hortelã. Por incrível que pareça, nem tudo que é mais caro é melhor. Existem vários tônicos por aí. Mas pra mim, nenhum substitui o bom e velho leite de rosa. Porque olha o tanto de coisa que eu já passei no meu rosto pra tirar a maquiagem. E vamos ver que cor que o algodão vai sair. E aí? Olha o tanto de coisa que eu já passei no rosto. E o algodão ainda saiu com a impureza. Agora, depois que a gente já esfregou, já friccionou tanto a pele. Eu sou apaixonada com água termal. Essa é da La Roche, mas você encontra de vários outros tipos, de várias outras marcas. Gente, muita gente me pergunta qual que é a finalidade da água termal. Eu uso ela como um calmante da pele. E ela também repõe alguns minerais perdidos nessa quantidade de fricção que a gente faz. Pra limpar o rosto. Então eu espirro ela de longe. E espero ela secar. Gente, a água termal, quando você tá queimada de praia, como pós-sol, ou quando seu cabelo tá muito ressecado, é uma benção também. Então assim, eu uso água termal pra quase tudo. Apesar de muita gente achar que ela não tem finalidade nenhuma. Como eu tenho a pele muito oleosa, eu uso um tratamento da SkinCeuticals, chama Blemish, mas é de defense. Eu já passei ele no meu snap, várias vezes, porque ele é um tratamento corretivo. Ele trata tanto das imperfeições da pele, quanto de cravos e espinhas. Então ele deixa a pele da gente bem sequinha ao longo do dia todo. Porque eu passo ele de manhã também. E ao longo da noite toda. E ele não deixa que você tenha cravos e espinhas. Então eu amo passarelo. Eu passo quatro, uma gota em cada parte, quatro gotinhas. É bem pouquinho mesmo que passa. O vidro é pequenininho, mas compensa comprar, porque ele deixa a pele bem sequinha mesmo. Vamos esperar secar um pouco. E por último, eu não uso todos os dias da semana, porque eu prefiro que o Blameish aja sozinho normalmente. Mas duas ou três vezes na semana, dependendo do tanto de maquiagem que eu passei, do tanto de trabalho que eu fiz, eu passo um hidratante. Ele também é da SkinCeuticals. Chama Hydrating B5. Como a minha pele é oleosa, ele é em forma de serum, porque eu não posso passar creme, nada no meu rosto, né? Sem ser serum. Se não, no outro dia eu acordo lotado de espinha. E é o mesmo esquema do Blameish. Quatro gotinhas, a cinco no máximo. Espalhe pelo rosto com movimentos circulares. Sempre de baixo pra cima. Desce, né? Como é hidratante, eu desço ele pro pescoço. Bom, e fim. E assim eu vou dormir. Limpo meu rosto todo, depois esfolio, tonifico, hidrato e tô pronta pra uma noite de sono, pra acordar linda e bela no outro dia, preparar o rosto tudo de novo pra maquiagem. Beijo e até o próximo vídeo.